Quanto mais perto estou, maior a paz em mim Jesus, és minha alegria Barco a vela azul, aumenta minha fé Tua presença é calmaria Que acalme a tempestade em meus passos Não deixe eu naufragar nesse imenso mar E mais no Teu amor eu quero mergulhar Pois seguro estou em Ti O céu se abrem ao som da Tua voz E calam-se o vento e o mar Diante de Tua glória Obedecem a Tua doce voz E eu me rendo ao Teu falar Que faz a tempestade se acalmar Que a calma tem tempestade em meus passos Não deixe eu naufragar nesse imenso mar E mais no Teu amor eu quero mergulhar Pois seguro estou em Ti O céu se abrem ao som da Tua voz E calam-se o vento e o mar Diante de Tua glória Obedecem a Tua doce voz E eu me rendo ao Teu falar Que faz a tempestade se acalmar O céu se abrem ao som da Tua voz E calam-se o vento e o mar Diante de Tua glória Eu obedecem a Tua doce voz E eu me rendo ao Teu falar Que faz a tempestade se acalmar Que faz a tempestade se acalmar Que faz a tempestade se acalmar E eu me rendo ao Teu